As tradicionais ganhadeiras de Itapuã agora vão ter visibilidade mundial. O grupo se prepara para se apresentar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na frente do espelho, Maria de 70 anos prepara o figurino e sai de casa para mais um ensaio. Tem sido assim há quase 13 anos, desde que ela se tornou uma das ganhadeiras de Itapuã. Um grupo com um repertório próprio de coreografias e canções que trazem do passado o ofício das ganhadeiras. As mulheres que vendiam peixe, coco e amendoim no centro de Salvador para contribuir com o sustento da casa. E o grupo ganha cada vez mais reconhecimento para além do bairro de Itapuã e das areias da Lagoa do Abaeté. Com um CD gravado, as ganhadeiras já conquistaram prêmios importantes do universo da música e terão visibilidade internacional no Rio de Janeiro da Olimpíada. Elas foram chamadas para se apresentar no evento de boas-vindas ao Comitê Olímpico Internacional ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira, na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. Um momento especial na vida das 20 cantoras e o único nos 80 anos de vida de Dona Nissinha. Sempre eu cantei, sempre eu gostei de cantar e hoje eu estou cantando, nunca pensei, eu tinha tanta... Hoje eu canto para o mundo e sou compositora, então isso é muito gratificante, a gente tem muito o que agradecer a Deus, né? No início ela se reuniu nos quintais das casas do tradicional bairro de Itapuã, em Salvador, para lembrar antigas histórias, canções e tradições. No mesmo lugar onde Maria lavou roupa durante a juventude, junto à lagoa escura arrodeada de areia branca do Abaeté, hoje ela canta e baila com as ganhadeiras e os músicos do grupo. Foi daqui que eu tirei meu sustento, quando meu marido chegava com açúcar, eu já tinha farinha, quando ele chegava com peixe, o que faltava em casa eu ajudava, mas era daqui. Eu lavava nove roupas para nove famílias, dez com a de casa. No ambiente cosmopolita dos Jogos Olímpicos, as ganhadeiras de Itapuã serão representantes das raízes culturais do Brasil. É uma satisfação muito grande, é um fruto saboroso, está levando para espaços que realmente são de grande valor, sem esquecer das nossas raízes. E se perpetua uma história que vem lá dos índios, passa pelos pescadores que habitaram este lugar, passam pelos exploradores que chegaram aqui e também trouxeram os instrumentos, trouxeram cada coisa que passou a ser essa cultura brasileira e que em Itapuã tem uma particularidade grande. Música 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 Música